Olá, olá. Bom dia a todos. Eu sou o Matheus de Luca, sou o monitor do curso. Estou aqui para avisar que o professor Daniel teve um pequeno atraso, já está chegando. Então, quando a galera vai entrando aí, dando bom dia para todos. E, relembrando que, durante o curso, quem quiser fazer perguntas por voz também, para falar ali no próprio Q&A, no Q&A, e avisar que quer fazer a pergunta por voz, que eu posso liberar o microfone de vocês. Então, é só deixar o microfone aí a postos e pedir para fazer a pergunta por voz. Como está sendo tudo gravado, é interessante que fique esse registro da participação de vocês e quem vai assistir depois também fica mais claro do que só a pergunta. Então, é isso. Fica aí o convite para todos. E está um pouquinho barulhento aqui em casa agora, vou mutar, mas daqui a pouquinho vou dar de novo o aviso. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. É isso. Bom curso para todos. Qualquer dúvida, escrevam aí no chat no começo que eu respondo. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. E o professor, dentro de poucos minutos, deve estar na área. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto